Olá! E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou a dona desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Te fio, já te quis Me fio tão feliz No amor que pra mim era sonho Surpreendente prova O que resolve falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou a dona desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu que nem pensava Eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou a dona desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você E agora sou a dona do amor Eu que nem pensava Eu maisanco Eu não faço